Luffy tem um dos maiores poderes do mar, a imaginação sem fim que concede a força de mover a realidade Quanto mais ele ri, mais forte ele fica, mas o que acontece quando temos dois Nikas surgindo? Como realmente funciona o poder de Bonnie? Ou melhor, Bonica, a deusa da libertação Luffy praticamente morreu para despertar o Gear 5 e Bonnie agora simplesmente replica isso? Quais os limites dessa fruta? Ela pode criar um exército de Nikas com seu despertar? Quer todas as respostas? Então se liga, vou falar nisso agora Fala galera, eu vou André Fuzari, quase um vídeo para vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Nesse que é o melhor capítulo de One Piece já lançado essa semana, eu duvido de algum outro melhor do que esse Mas falando sério, depois de reler esse capítulo algumas vezes e fazer um retrospecto no que aconteceu durante todo o arco Na minha humilde opinião, é um dos melhores capítulos sim da trama, da história, porque ele é muito emblemático, muito poético Tem muita entrelinha e eu quero trazer aqui para vocês explicando por que Bonica Acertamos hein? Surgiu Bonica É deveras importante nesse ponto da trama Assista ao final, você vai gostar bastante dessas explicações, vai fazer sua cabeça explodir Só que antes disso, deixa eu dar um recado super importante para vocês, se liga aí Vamos lá, vamos dar um papo reto para vocês aqui, eu poderia estar divulgando o cassino facilmente aqui no canal Para oferecer uma montanha de dinheiro para estar fazendo isso, mas sendo bem sincero, eu não me sentiria bem com isso Eu só ofereço coisas para as pessoas que eu consumo E o que eu trago geralmente aqui é para tentar mudar a sua vida Sim, e eu quero oferecer algo agora para você mudar a sua vida ou dar um passo em direção a isso E de graça Sim, sem pegadinha, nem nada disso A Alura, parceira aqui do canal, criou um evento especial para você chamado Semana da Carreira Tech 100% gratuito, online, ao vivo, promovido pela Alura, mas a FIAP Que juntas formam o maior ecossistema de educação e tecnologia da América Latina Vão ser 5 dias imersos em lives ao vivo, exclusivas e interativas com grandes especialistas das áreas Que tem hoje maior demanda no mercado de tecnologia Inteligência artificial, desenvolvimento de games, robótica, desenvolvimento de software e hacking e segurança cibernética As inscrições vão até 30 do 6 e as lives de 1 do 7 a 5 do 7 E o acesso é tão inclusivo que os especialistas da área, os professores da Alura e da FIAP Vão responder diversas perguntas e questionamentos Mas também algumas mais simples e básicas de quem quer ingressar nessas carreiras Como o que faz um profissional de cada uma dessas áreas Ou o que eu devo estudar para ingressar nessa área Então meus amigos, é uma ótima chance para quem quer escolher sua carreira ideal Com dicas, estratégias e orientações profissionais Para construir uma carreira tech e desenvolver as principais habilidades para o mercado de trabalho E os links estão aqui na descrição Clica aí, você não vai se arrepender Agora sim, recadinho dado, vamos falar tudo sobre One Piece 1118 Então vamos lá, pior geração Nossa história começa com a história de capa de Yamato finalmente deixando a capital das flores Nada de novo adicionado a não ser um pensamento pessoal que eu tive Yamato está saindo bem onde Onigashime estava antes de ser jogada no mar E seria muito emblemático ela encontrar Hasaikai, a arma de Kaido Aqui na capa, o Kanabo de Yamato ganhou um destaque com um contorno branco Que faz você parar um tempinho para olhar essa arma Então seria muito legal ela encontrar a arma Porque de acordo com o Oda, em um SBS, Hasaikai não tem classificação Ou seja, não entra nas 12, 21 ou 50 armas Só que o Oda disse que se o Kaido deixasse a arma para trás Ela seria chamada de lenda Então seria muito legal isso acontecer Yamato com a lendária Hasaikai do seu pai Já o capítulo começa com o robô gigante ancestral afundando no mar Após o ataque de Warkery Ele pensa em Joy Boy enquanto está afundando Para onde ele foi Depois disso podemos ouvir um pouquinho mais da mensagem Do Dr. Vegapunk que ainda está emitindo os sinais Apenas escutamos sua voz do Dendemush especial dizendo Esse nome é Antes de falarmos disso, destaco mais uma vez o tamanho de Warkery Isso não tem como ser uma fruta comum Eles aumentam de tamanho para algo colossal Será muito legal aqui né O robô não achou Joy Boy porque o Luffy estava na sua forma normal E desligou os tambores da libertação E ele está sendo guiado pelo som que o coração faz Agora o robô levanta realmente bons mistérios Ele é só uma máquina super avançada Movida a essa energia solar E com uma inteligência artificial Ou ele já foi uma pessoa no passado e passou por processos como o Frank Para virar esse robôzão Bom, o robô realmente demonstra um senso de nostalgia muito semelhante a Zunisha Quanto a transmissão Tecnicamente não terminou Apenas foi interrompida com sucesso Mas ficou muito vago essa parte do Vegapunk Esse nome e depois corta Não dá para tirar muita coisa Vegapunk pode estar falando que os D foram antigos reis Deuses, que há um traidor entre eles Ou mesmo que qualquer um deles pode se tornar o próximo Joy Boy Após isso podemos ver então algumas reações do mundo Sobre a interrupção da mensagem do Dr. Vegapunk Em Arabasta eu acho que é a mais icônica Temos Koza e Totô com outros cidadãos E é muito bom ver a comoção geral aqui Porque alguns comentam sobre o assassinato do Dr. Vegapunk Outros dos seus pecados E alguns questionam até mesmo se ele foi apagado pelo governo mundial Gerando ali uma breve discussão com outros que discordam Porque o Vegapunk foi noticiado como sequestrado pelo chapéu de palha Luffy E por isso, obviamente, os piratas são os culpados Isso aqui é muito bom né galera Porque vindo de Arabasta ainda local que o Luffy salvou Mas que foi oculto pelo governo mundial ao dar os créditos ao Spoker É legal ver que algumas pessoas sabem da verdade Mas outras pessoas ainda vem a infâmia que o nome pirata carrega Ao mesmo ponto que o Vegapunk pelo menos conseguiu plantar a sementinha de dúvidas Em outras pessoas Em Whiskey Peak vemos Mr. Nine e Miss Monday E outros cidadãos comentando que não importa que tipo de pecado o Vegapunk tenha cometido Não dá pra imaginar que o governo mundial tentaria matar o gênio número um do mundo Por conta deles Isso aqui só mostra o quão longe o governo está disposto a ir pra manter o seu status E esconder a verdade do mundo Se lembrem que quem controla o passado controla o futuro E quem controla o presente controla o passado De volta à ilha de Egghead York informa aos cinco anciões que ainda restam dois Vegapunks ativos Lilith e Atlas York diz que a Punk Records vai continuar a crescer mesmo após a morte da Estela E os cinco anciões decidem então que sua próxima prioridade é eliminar os Vegapunks restantes Exceto York Vamos lá Como York descobriu que temos dois ativos por quem ainda estão mandando informações direto a Punk Records Talvez Edson ainda possa estar vivo E só parou de transmitir, de se conectar com o Punk Records Talvez seja ele que continue aí essa transmissão do Dr. Vegapunk E quem sabe chame a atenção dos anciões pra ele Dando um espacinho pros chapéus de palha conseguirem uma chance de realmente escapar Lembrando que Lilith está no Sunny e Atlas no navio dos gigantes E pelo menos um deles precisa escapar Como a Lilith disse sobre o Sol de energia lá no início do arco É bem possível que pelo menos ela chegue em Elbaf Pra escutar mais das histórias de Nika o Deus Sol Após isso, Luffy, Dory e Brog chegam à costa e saltam para o navio de Ilma Juntando-se a Bonnie, Sanji e Frank E os marinheiros dizem que os gigantes são durões Osso duro de roer, mas que não podem deixá-los escapar Quando trouxeram tantos navios de guerra do QG da marinha pra tentar detê-los A Bonnie transformou as vice-almirantes Bluegrass e Doll em garotinhas E a besta marinha que a Bluegrass estava montada também Ficou pequenininha Permitindo aí que o navio de Ilma Zarpaz, que cena legal essa O poder da Bonnie é maravilhoso As duas garotinhas realmente tiram um sorriso nosso Vale mencionar que, ao que parece Elas não tem um haki tão alto assim, galera Porque se lembre que com o haki superior você anula os efeitos de qualquer fruto Assim como o Lau e a doença do Dock Ki O que é legal aqui porque a Doll quase nocauteou o gigante Kashi Como vemos aqui nesse capítulo Mas ao que parece, ela usa mais uma arte marcial E não tanto um haki do nível do Garp e do Kobe Mas bem, Nami entra em contato e avisa que eles estão quase decolando das nuvens Enquanto o Luffy está ali na cozinha do navio comendo toda a comida que ele encontra Marte voa até o navio e dispara um raio de sua boca Três gigantes juntam seus escudos para bloquear o ataque do Gorosei Mas parte do navio de Elba ainda pega fogo Bom, ao que parece, os anciões ainda estão presumivelmente restritos pelo mar Pode muito bem ser o plano que o Dr. Vegapunk tinha esse tempo todo Afundar o gigante para torná-lo inacessível até para os anciões Tornando quem sabe a transmissão imparável Mesmo que sendo brevemente interrompida Eu acho que o Vegapunk não contava que o robô fosse ativar Ele não sabia qual era a fonte de energia Mas como estava no depósito de lixo, de repente ele ia descartar Talvez se fizesse parte do seu plano, né? Bom, mas após isso aí temos algo realmente notório O Luffy retorna à forma do Gear 5 e sai para o navio para lutar novamente Só que o poder do Luffy faz o mar e os navios tremerem E galera, isso aqui não parece apenas um efeito visual aí para chacoalhar a cena É dito até que o nível do mar subiu Vamos lá, o mar tremer e subir Ao que parece o Luffy não transformou nada em borracha, tá bom? Porque para o Luffy fazer isso, se lembre que ele tem que tocar a parte do ambiente que deseja emborrachar Essa cena para mim é uma dica muito preciosa de por que Joy Boy é chamado de soberano do mar Ao lado de Poseidon Ela controla a vida marinha e Joy Boy talvez o próprio mar Só pode ser isso Luffy com certeza vai abrir os mares para salvar pessoas em algum momento Podem anotar aí Por fim temos o ápice do capítulo Luffy fala com Bonnie que reconhece Nika E Luffy diz a ela que realmente não entende o seu poder Mas sabe que ela consegue E então que Bonnie se lembra do início do arco de Egghead Quando ela perguntou por que o cabelinho do Luffy estava branco no seu cartaz de recompensa E o Luffy respondeu que é assim que fica quando ele está totalmente livre Somado a isso, Bonnie pensa também no flashback do seu pai De Kuma, quando ele prometeu na frente do túmulo de Dini que criaria Bonnie como sua filha E então usa o poder da Toshi Toshi no Mi Distorção do futuro, o futuro onde eu sou mais livre O Luffy cai na gargalhada e elogia Bonnie E no final em uma cena épica Vemos, confirmamos, ela existe Bonica, a deusa da libertação Junto com o Luffy no seu Gear 5 Uau meus amigos, a transformação de Bonnie é exatamente igualzinha a do Luffy Com as nuvens brancas flutuando ao redor do seu pescoço Os cabelos totalmente brancos e cacheados Até as roupas parecem que ficaram brancas Exceto a faixa ali roxa Olhos com pupilas anilares Os fuzileiros navais dos gigantes estão completamente surpresos ao presenciar aquilo Os gigantes ficam chocados porque agora existem dois Nikas Mercúrio e Júpiter sentem uma presença estranha Então correm em direção ao navio de Elbaf Luffy e Bonnie estão preparados Prontos para enfrentar Marte E no final do capítulo podemos ver que o antigo robô gigante É ativado novamente no fundo do mar E diz Ele está aqui Uau Que cena Que legal Acertamos sobre Bonica, a deusa da libertação Eu acho que agora o robô vem com força total Para lutar contra os anciões e afundar Egghead Mostrar mais do real poder do reino antigo Essa cena de Bonica e de Luffy Realmente colocou um sorriso no meu rosto, tá bom? Agora vamos aqui ao ponto central Primeiro eu queria destacar uma coisa muito importante Que é as batidas do coração dos dois aqui Os sons dos tambores da libertação No de Luffy temos um símbolo musical diferente da The Bonnie Ele tem a colcheia dupla Enquanto a Bonica tem uma mais simplificada O que isso significa? Significa que o som do coração do Luffy tem uma duração de nota mais longa Vale notar que o gigante ativou agora E se o coração da Bonnie ajudou-lhe a se despertar Se funciona também 200 anos atrás o robô pode ter sido sim ativado pelas músicas de Skypie Ou por um tono ideal Mesmo assim, lembrem que Bonica não replicou 100% da batida do coração do Gear 5 Agora vamos falar desse poder quebrado aí da Toshi Toshi Numi Além de alterar a idade das pessoas por um tempo limitado O poder da fruta da idade da Bonnie Permite que ela entre em possíveis futuros E depois de reler todo esse capítulo Várias vezes e fazer um retrospecto do arco em geral Eu sou categórico em dizer pra vocês que seria um buraco na trama Que Bonnie não pudesse se transformar em Bonica nesse momento E vocês vão entender o que eu quero dizer E eu sei que muitos de vocês podem não ter gostado Eu entendo completamente vocês Acho super justo Do ponto de vista narrativo dela alcançar essa forma Eu acho que é porque soa mais sujo Como é que ela foi capaz de fazer algo que o Luffy levou vários anos O Luffy morreu pra despertar Tá bom? Mas assim, quase certamente é um poder temporário O fato dela assumir a forma gigante Que deve ser porque ela não vai replicar a totalidade da borracha Claro, o despertar da fruta da idade Em tese poderia afetar outras pessoas E quem sabe colocar um futuro distorcido pra cada uma delas Quem sabe o exército de Nicas É uma possibilidade Só que olha só Essa cena galera Na minha opinião vai muito além do nível de poder E vamos ver se eu consigo explicar O que eu realmente entendi Nesse capítulo E por que ele se tornou tão especial pra mim Porque é algo muito poético nessa cena Algo que torna esse um dos melhores capítulos de One Piece Lembrem de como todos os esforços de Saturno Para arruinar a vida de Kuma E tirar a esperança dele e da sua família Resultaram no que? Outro Nica O sequestro de Jeannie A experimentação dela e de Bonnie Forçar a robotização de Kuma Foi só por causa de tudo que ele fez Que Bonnie chegou a esse ponto Eu adoro como Saturno disse Que Bonnie foi alimentada com uma fruta inútil Por uma experiência No entanto Aqui está ela agora Usando aquela fruta inútil Pra tornar o pior pesadelo de Saturno Não só isso Saturno tentou fazer Bonnie perder a fé em Nica Pra garantir que ela nunca mais pudesse Usar os seus poderes de futuro distorcido Este é um momento muito épico galera Eu me arrepiei aqui só de falar tudo isso Porque essa cena não é sobre nível de poder Essa cena solidifica o quão poderoso Nica é Como inspiração Saturno fez tudo o que pode Pra tentar fazer essas pessoas perderem A crença em Nica Mas essa crença só ficou mais forte A fruta da Bonnie permite Que ela manipule a idade das pessoas Só que enquanto esta fruta Estiver nas mãos de uma criança Se lembrem desse ponto É muito importante Uma criança com uma imaginação Ainda não afetada pelas convenções sociais Ela sempre poderá imaginar um futuro Para si mesma que pode parecer ridícula Para nós adultos É por isso que a fruta da Bonnie Desde que ela seja uma criança E sua imaginação ainda não tenha sido Contaminada pelo crescimento Pode fazer isso Se um adulto tivesse essa fruta Se você tivesse essa fruta Provavelmente estaria limitado apenas A manipulação da idade Não faz você se questionar Sobre o que a sua fé Realmente significa Isso é entrelinha Meus amigos Bonnie acredita firmemente Que ao crescer em liberdade Ela se tornará Com Nica O poder desse fruto Só pode ser plenamente realizado Por uma criança Que tem essa imaginação E acredite Ou alguém como Luffy Que é meio infantil A sua maneira Curiosamente A técnica da distorção No futuro da Bonnie Segue o mesmo conceito Da teoria de Vegapunk Sobre como as Akumas no Mi São manifestações Das possibilidades Da evolução humana Com todos os diferentes poderes Representando os muitos ramos Do futuro da humanidade Trazidos a existência Pela esperança Pela fé Pelo desejo humano Pensamentos ao longo das falas De se eu pudesse fazer isso Ou se eu pudesse ser assim É o que Bonnie faz Nica de Luffy Pode ter a habilidade De reforçar temporariamente Aliados que acreditam Na liberdade E por isso Bonnie Pode ter o segundo poder Mais forte da série Depois do Luffy Sinceramente Porque permite Que ela entre Em todos os futuros possíveis Que uma criança Pode sonhar O pai de Bonnie Precisa de um herói Para salvá-lo E Bonnie Se torna o herói Se torna a Nica E isto pode E dar esperança Mais uma vez Tematicamente Esse capítulo Ele é perfeito Porque ele quebra A narrativa de Luffy é o escolhido Esta é uma representação Visual De como todos nós E todos do Muro de One Piece Desejam ser Nica Ser guerreiros da libertação A sua própria maneira Só porque Luffy tem a fruta Não torna mais especial Que ninguém Acontece que ele é A liberdade E luta pela liberdade Personificada Mas Bonica Está aqui Nos informando Que não há nada de essencial Em ser livre Não é uma questão De você poder ou não Fazer isso Todos são E sempre foram livres Para criar Seu próprio significado E decidir por si mesmo Quem E o que são Se ela decide Que é responsável Por si mesmo E deseja um futuro Onde ela é livre Ela pode ser Se ela quiser ser Nica Ou melhor Bonica A personificação Da liberdade Então ela pode Pois acreditar Naquilo que é possível Não é fé Uma simples filosofia Ter fé É acreditar Naquilo Que você não vê E a recompensa Por essa fé É ver Aquilo em que você acredita Sem dúvidas É um dos capítulos Mais legais Complexos Cheio de entrelinha E que representa Tantas mensagens Poderosas Que só um P.C. Pode proporcionar Se você está realmente Preocupado com O nível de poder Ou ela replicar O poder do Luffy De uma forma Que parece até simples Não tem problema nenhum Eu não vejo nenhum problema Eu não entendo A sua crítica Mas eu queria que você Olhasse com um pouquinho Mais de cuidado O que significa Bonica Aparecer aqui O quanto Nica Representa para a fé Das pessoas O quanto Um personagem Que sorri Para ficar mais forte Representa Na sua vida É exatamente isso Que o Ode está tentando Nos mostrar aqui Que qualquer um Pode ser como Nica Qualquer um pode ser Feliz E ter sua própria liberdade É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau Tchau Amém.